Logo mais no fim da tarde, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, vai tomar posse no cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal, que ele exercerá junto ao Conselho da Justiça Federal, o CFJ. E nós vamos falar agora ao vivo com o repórter Caio Baltazar, que tem mais detalhes sobre a solenidade. Boa tarde, Caio. Oi, Erika, boa tarde para você. A posse está marcada para 5 horas da tarde aqui no Salão de Recepções do STJ. E vai ser conduzida pelo presidente do tribunal, ministro Francisco Falcão. Entre as atribuições da Corregedoria-Geral da Justiça Federal, está a fiscalização e o controle da Justiça Federal de primeiro e segundo graus. A Corregedoria conta com 5 ministros do STJ. Entre os 5, o mais antigo da casa é indicado como Corregedor da Justiça Federal. Menos, claro, o presidente do STJ e o vice. O ministro Jorge Mussi nasceu em Florianópolis, Santa Catarina. Chegou ao STJ em 2007. Antes, foi advogado, juiz e desembagador. Atualmente, é presidente da terceira sessão da quinta turma e da comissão de documentação aqui do STJ. Além, claro, faz parte como membro da Corte Especial do Tribunal. Eu volto com você, Erika. Obrigada, Caio. Legenda Adriana Zanotto